Uuuuuu... Uuuuuu... Venha ao céu, me venha em quebra-a-pilade Com doutia o teu pai com mole ali Aulubuti e aayalo de mim E o mai doutu o pô, aulubani Com doutia o amai de eau Saca kalibé e aulubara Com o lé da mamá cantoa na batalho E sabona no moco salu salu Aulubuti e aayalo de mim Léo, aulubuti e aayalo de mim Aulubuti e aayalo de mim Com o lé da mamá cantoa na batalho Aulubuti e aayalo de mim Aulubuti e aayalo de mim Com o lé da mamá cantoa na batalho Com o lé da mamá cantoa na batalho Aulubuti e aayalo de mim Com o lé da mamá cantoa na batalho Aulubuti e aayalo de mim Com o lé da mamá cantoa na batalho Aulubuti e aayalo de mim